E eu e meu irmão que compramos esse Fusca 72 e decidimos reformar ele inteiro, nós mesmos, hein? Ele tinha essa pintura bem ruimzinha em vários lugares, tava descascando, tinha pegado fogo no motor e ficou toda essa marca feia. Aí a gente pensou, não, temos que dar um jeito. E sem falar no interno dele, tava sem os forros de porta, sem os carpês também, tava feio, hein, galera? Então, decidimos começar ali pela parte mecânica, a embreagem dele tava fazendo um barulhinho, então, foi colocada uma embreagem novinha nele. Então, ó, agora só falta dar o primeiro passo, hein? Desmontar ele, ó. Então, começamos tudo desmontando e já fomos lixar todas essas partes que estavam ruinzinhas ali. Saiu massa, hein, gente? Pelo amor de Deus, ó. Ah, esqueci de falar, o nome dele é Shurek, hein, ó. E começamos, lixamos ali, fomos deixando na lata ali. A gente não entendia muito bem, né? A primeira vez que a gente tava fazendo isso. Então, daí depois passamos massa nele onde tudo precisava ali, ó, né? E fomos pra lixa, ó, nós lixando aí, gente. Deu trabalho, hein? Nossa, foram vários dias lixando, lixando. Depois começamos a parte da preparação da pintura dele, né? Tiramos os vidros e fomos passar prime nele, ó. Antes passamos o ash prime na parte que tinha ficado na lata lá no final, né? E fomos, eu e meu irmão Gustavo, né? Passamos o prime, tudo. Vamos que vamos, hein, nossa. E agora, partiu esverdear tudo, hein, galera, ó. Começamos a pintura no verde hippie do Fuscão Shurek, ó. Nossa, coisa linda que foi ficando, hein, ó. Ó nós pintando aí, hein, galera. E vamos que vamos, sempre juntos aí nessa reforma. Não desistimos e pegamos firme pra reformar. O Gustavo foi fera na pintura aí, ó. E ó como é que foi ficando, hein, galera. Ó, nosso gatinho desse já tava ali dentro averiguando como é que tinha ficado, hein, ó. Começamos também a parte agora de instalação dos acessórios ali, né, colamos todas as borrachas novas. Tudo nós mesmos, hein, galera. Gente, assim rapidinho nem dá pra perceber que foi difícil, mas olha, deu trabalho, hein, ó. Colocamos também estribos novos que a Ponteiras Rodrigues nos enviou e partimos rumo à tapeçaria. A gente tirou toda a forração de teto e olha os desenhos meio estranhos que tinha, hein, galera. Ô, louco. E é isso aí, partimos rumo ao Cambé na tapeçaria automotiva e a gente tinha uma ideia de uma tapeçaria diferenciada pra ele, ó. Que era na cor vermelha, ó. E claro, o pessoal lá arrasou. Olha que linda que ficou a tapeçaria, hein, galera. Nossa, eles reformaram os bancos, fizeram a instalação dos forros de porta que a Garage RT nos enviou. O painel de acarandá também. E vamos que vamos, hein. E agora, então, com a tapeçaria finalizada, já estamos nos últimos detalhes aí do Fuscão pra terminar essa reforma. E precisava de uma alavanca de câmbio nova. E a Metal Kaffer nos enviou essa alavanca muito top, gente. Pensa que gostoso que ficou dirigir esse Fusca, hein. E agora sim, então, finalizamos a reforma do Shurek. Não foi fácil reformar o Fuscão, mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos, hein, galera. Olha como é que ficou, hein. Fala se o resultado não é recompensador, ó. Nossa, esverdeou bonito o Fuscão, hein. Ó, esse verde hippie. Ah, Shurek, velho. Ficou lindo, hein. Olô. Que agora só curtir o Fuscão, né, galera. Ih, ó, eu passando nas passas de água. Nossa, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Só alegria, ó. Foi muito legal. Quem não acompanhou a saga lá no meu canal do YouTube, tem todos os vídeos completos da reforma do Shurek. E muito mais, hein, ó. Valeu por assistir, hein, galera. Deixa o like se você gostou. Tchau, tchau.